Me resta agradecer a Deus, eu não esperava que eu concluí o curso Não esperava Alguns anos atrás eu não esperava Por algumas coisas que aconteceram E a gente pensa às vezes Que os planos de Deus não os vão se concretizar Devido a nossas condições Mas Deus é aquele que escreve certo A gente escreve errado As minhas tortas somos nós Porque Deus é perfeito em tudo E esse ano que eu escolhi pra cantar Ele fala exatamente a minha situação Que muitas vezes eu me senti E a gente se sente assim às vezes Como cacos pelo chão Mas Deus ele é especialista Em pegar caco, juntar e fazer alguma coisa Eu louvo a Deus pelos meus pais que estão lá Deus sempre me ajudou Meu irmão que vai tocar pra mim Os meus amigos que estão aqui Ficou bem legal agora A salva, os professores do N Professor Anjo você me puxou muito né Carine, é muito ar que tu vai entrar fora Segura pelo ar E a pessoa do N Vai lá na força Empurrar com a gente E eu louvo a Deus por isso Senão ela levou sopa às vezes Ela levou sopa aqui onde ela cai Foi eu ou não? Não? Vai, deixa aqui Mas eu quero que você adore a Deus comigo então Só falta a Marta cantar Então vamos aproveitar esse momento Estamos entre irmãos Pra adorar Jesus Ok? Vai, deixa aqui Deus estou Tão vazio Nada Entendo Quis de vós Entrega Nada Entender Mas Como oferecer Sem ter Pra dar Apenas Alguns caminhos Pelo chão Deus estou No vazio Para Em Mim Música 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 E se for de pé, Deus não me sente a minha má Fé, é a minha fé E vou oferecer, se me derrubar E a minha fé E o meu coração E o meu coração Eu sempre vou dar bem Pode ser que eu tomei Não me sendo de mim Eu sempre vou dar bem Não, eu sempre vou dar bem Ele ficou liberado, deixa-me ser, se é minha 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 Ele ficou liberado, deixa-me ser, se é minha